E quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A frase é de Monteiro Lobato e é em homenagem a um dos escritores infantis mais famosos que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Em Nova Friburgo as celebrações já começaram hoje e você confere na matéria a seguir. Abril é mês de celebrarmos a leitura. São duas datas comemorativas. A primeira no dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. E o dia 23, Dia Mundial do Livro. E para comemorar as datas e despertar o interesse dos alunos, a Prefeitura realizou um evento nesta terça-feira para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, levando ao Teatro Municipal cerca de 850 alunos do ensino fundamental e do ensino infantil. Então a gente vai fazendo esses eventos e tentando resgatar essa questão da leitura, do livro. Numa era de tanta modernidade tecnologista, é cada vez mais difícil encontrar pessoas com os livros na mão. Mas a idade dos pequenos ainda é esperança de que novos leitores surjam pelo mundo. O que você gosta mais de fazer? De ler ou de jogar no celular? Eu gosto de ler. Você gosta de ler? E o que você mais gosta de ler, Ana Júlia? Eu gosto de ler leituras. E o que você acha mais legal na leitura? Você fica imaginando os personagens? É. O que é mais legal? Mexer no celular ou ler um livro? Ler um livro. E o que você mais gosta de ler? Eu gosto de ler revistas. Quais tipos de revistas você já leu? Eu já li revistas de modas, já vi revistas de princesas, de jovens também. E é importante ler? É. O que é importante ler? A gente tem que ler, tia, porque também é um passatempo e também é importante ler. É importante a gente ler e saber de um monte de coisas, de notícias como a gente sabe do jornal. Mas ainda tem os que preferem a tecnologia à leitura. Apesar disso, a criançada sabe da importância de pegar e ler um livro. Você gosta mais de ler ou de brincar? De videogame, de joguinho no celular? De joguinho no celular. Mas é importante ler, não é? É. E você lê muito? Não. Mas tem que ler? É. Por que você tem que ler? Para aprender. Mas uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra, certo? Para as educadoras, ainda é possível conciliar a tecnologia com a leitura e torná-las parceiras. Mas se você pensar, mesmo no computador, a criança está lendo. Eu tenho uma neta de três anos que ela vê as histórias num tabletzinho dela e está o tempo todo mexendo e criando as histórias. São histórias mudas, a imaginação dela já está fluindo. Porque, infelizmente, a tecnologia está aí, eu não vou poder tirar, não é? Então, vamos unir tecnologia e o livro, as histórias. E a criança vai se adaptar no mundo da leitura, sim. Bom, é o que a gente pensa, é o que a gente quer, né?